Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Iniciando mais um vídeo pro canal E hoje, nosso domingo, a pessoa que tava comendo biscoito antes de iniciar o vídeo Eu nem sei se eu tô com biscoito no dente, se eu tiver relevem aí Mas... Vou preparar o nosso almoço de domingo Vocês sabem que no final de semana é o único dia que eu consigo fazer as coisas no meu tempo Sem correria E dia de sábado, o Fábio trabalha Então eu passo o sábado sozinha, não tomo café com ele, nem almoço Então domingo é o único dia que nós estamos juntos E que nós podemos ter refeições juntas Então quando eu não priorizo o café da manhã, eu pelo menos priorizo o almoço E hoje assim, nós fizemos, nós não tomamos café Então agora eu vou fazer um almocinho, montar a mesa posta E aí eu pensei, por que não gravar pro canal? Hoje o cardápio aqui vai ser massa Nossa, nosso carro-chefe E hoje nós vamos comer nhoque E como vocês sabem, eu estava atrás desse nhoque Dessa marca aqui mesmo E aí gente, essa é a massa que eu vou usar Essa marca aqui, eu comprei das outras vezes e não me decepcionei Eu amo mesmo A nhoque de batata, rápido e prático Essa embalagem aqui rende de 3 a 4 porções E o cozimento é de apenas 2 minutos Então assim, você vai colocar a água pra ferver Mergulha, joga todo o conteúdo dessa embalagem na água Ferveu, subiu, pronto Aí você vai e joga o seu molho de preferência Que no caso nós iremos fazer um molo bolonhesa, né? Carne moída A parte, gente, do tempero da sua carne fica a seu critério Eu sempre falo aqui porque eu não sou uma pessoa que uso muitos temperos Antes eu usava muito tempero industrializado E aí eu parei E depois que eu parei, sabe, gente? Fiquei com preguiça de a caça de temperos naturais Embora isso seja fundamental, né? Depois eu acrescento mais se eu sentir necessidade, tá, gente? Tudo vai no olho Mas quando eu vejo que tá precisando de mais sabor Eu vou acrescentando Coloral ou colorífico, né? Aqui eu vou jogar um pouquinho de chimichurri Chimichurri Minha carne ainda está congelada Então ele vai aderindo esse tempero À medida que ela for descongelando Dá tudo certo, tá, gente? Eu já fiz com a carne congelada outras vezes O arroz, gente, tá terminando de cozer aqui E a nossa carne moída já ficou pronta Depois eu só acrescentei um pouquinho de extrato de tomate, né? Molho de tomate Aí agora, pra deixar mais cremoso E mais gostoso Eu vou acrescentar uma colher Bem generosa de requeijão Vou colocar duas Porque aqui às vezes trabalha com exagero, entendeu? Aí agora que a carne moída já está pronta Só falta o arroz finalizar Eu já vou fazer Essa parte aqui do nhoque Como vocês podem ver, né, gente? Eu até troquei a panela Por quê? Essa panela Que eu tinha colocado a carne moída É uma panela grande E eu preciso de uma panela grande Pra poder pôr o nhoque Então eu troquei a panela da carne moída E vou colocar na que estava a carne moída A água pro nhoque A água pro nhoque é só colocar água Um pouquinho de sal e deixar ferver Ó, gente Ferveu a água É dois minutos bem rápido Eles já vão subindo À medida que vai ficando ponto Ele já sobe sozinho Olha a mágica acontecendo Eles vão subindo sozinho, ó À medida que está subindo Você já pode tirar E colocar no outro recipiente Que é onde vai vir o seu molho, né? Ó, é bem fácil Subiu Você já tira E coloca no refratário Porque ele já tá pronto A água pro nhoque é só Enquanto isso, o Fábio já está pré-aquecendo o forno Aí, ó, os nhoques estão aqui, né? E aí você vem com o seu molho Coloca aqui, ó, tem bastante nhoque Aí coloca nhoque e carne moída Ó, você vai misturar tudo aqui Agora, gente, eu vou acrescentar mais requeijão Ó, você vai misturar tudo aqui Olha, gente, já arrumei aqui a mesa Aí coloquei esse suplar, né? Que eu escolhi lá no Tubarão Atacadão O garfo e a faca também são de lá O copo, prato, ou seja, tudo daqui Tubarão Atacadão E aí, ó, o arrozinho fresquinho já está aqui Só está terminando de dourar o queijo e derreter E aí nós já vamos almoçar É uma mesa bem simples Mas feita de coração Enrolando? Enrolando Estava fazendo o quê? Estava jogando Ah, quem fez isso aqui foi você, né? Na mágica Pronto, gente, vou tirar Pega direito, pega embaixo Isso Homem Falei que ia me queimar Tira, tira A mulher tiraria isso aqui com o pé Enquanto o outro Tá lá na China Com dois braços e duas mãos Você me queimou Eu Gente, antes de eu iniciar a gravação Ele já tinha falado assim Ou eu vou me queimar Ou eu vou derrubar e vai quebrar tudo no chão O que que aconteceu? Me queimei Graças a Deus você se queimou É melhor você se queimar Mas olha que lindo Tô ficando profissa nesse forno Olha isso Aí eu coloquei, gente, aqui Esse pano Por quê? É Porque eu tenho esse suporte aqui Só que tá muito, muito quente Então toda vez que eu já tiro E coloco aqui direto Eu coloco esse suporte E um pano de prato, né? Que a pessoa aqui não pode correr o risco De estragar a mesa Aí deixa eu colocar o copo de volta Porque Fábio desesperado Diz que tirasse E é isso, gente Esse é o nosso almocinho de domingo Quase janta E quando a gente for cortar ali Eu mostro pra vocês Como é que fica por dentro Fala sério, gente Olha esse almoço de domingo E aí, Fábio? Provar Provar Massa, né? O prato dele chega até lá na China Mas olha que delícia Olha Queijo Hum Na melhor parte, né, meu bem? Ó Então é isso, meus amores Estava lá tomando banho Já está escurecendo Estou vindo aqui finalizar o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado De estar junto conosco Em mais um almoço de domingo Que vocês possam estar se sentindo próximos de nós Porque quando vocês sentam aí Pra comer a comida de vocês E nós sentamos aqui Nós criamos esse laço Então Quero agradecer também Pra todos que estão aqui no vídeo Assistindo Comentando Vocês não sabem O quanto isso faz a diferença Nesses meus dias Que estão sendo mais corridos E infelizmente Eu não estou conseguindo Vir postar com mais frequência aqui E fico muito feliz também Em saber Que vocês estão aí Junto comigo Que entendem Da minha correria Mas Estou me esforçando Gente Só peço mais um pouquinho De paciência Mas é isso Um super beijo Do fundo do meu coração E Até os próximos vídeos Tchau Tchau